É pertinho! Vamos ver! Acho que eu tava meio chuva. É, não vou não. Quando foi sexta? Foi sexta? Fiz 700 conto? Militação? Foi sexta? É. Foi sexta? Foi sexta? Foi sexta? Hã? 700. É, 600 é. E documento de dados? Identidade original? Pra quê? Identidade a militação? Não, né? É. Parece que ia fazer um documentinho. Eu vim pra quê? Eu peguei o quê? 60 conto, né? A carteira é descendo. A carteira é descendo. A carteira é descendo. O que eu vou deixar? Vou descarrega a carteira, mas não. Dá o nome e passa. O nome é esse, por favor. Tira a segunda via, pratifica. Pega a coxa ali, dá o nome e o cara... Se o nome é esse, eu vou deixar aqui assim. É. 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 É, é. É, é. É, é. É. É... É... É. Fala galera, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Divulgações Como é que vocês estão? Olha aí Olha só essas maravilhas Olha quem está aqui galera Olha isso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Aqui eu contei 9, só se tiver mais um ali por baixo da galinha Olha essa coisa fofa gente Mas o top mesmo é essa visão esplendecedora Olha lá Olha aqui um 360 aqui Vou me aproximar aqui dessa saqué Está danada cantando Olha lá Aí E aí E aí Olha as nuvens Olha o contraste disso aí galera Parece que estão bem baixas né Dá para ver nitidamente Olha aí Tempo está querendo nublar Um pouco aqui para cima Agora O mais interessante aqui é essa árvore Olha que árvore top galera Olha isso Olha só Tem uma casa de João do Barro aqui Olha só Chega perto aqui Para dar uma observada nesse tronco Olha um burro aqui Antes que vocês me perguntem Isso aqui não é um cavalo não Vê gente Não é um jumento Isso aqui é um burro Olha lá Olha como é bonitinho ele Tem uma represa ali Tem uma represa ali Parecendo jacarandá Eu acho né Pelo tronco Essa árvore aqui eu não sei o nome Aqui ó Acho que dá Acho que isso aqui é algum tipo de fruta Olha aí Eu não sei o nome dela Olha aí E o burrinho está aqui Eu estou andando Estou filmando E ele está me acompanhando Né nego Olha como ele é mansinho galera Que foi nego Que foi nego Que foi nego Aqui mais uma árvore aqui moçada Esse aqui é um pé de mulungu São dois Um pertinho do outro São árvores gigantes São vários na verdade Tudo ali é pé de mulungu Tá vendo um Dois Três Quatro Cinco Seis Um juazeiro Mais um pé de mulungu Aqui à frente Olha aí Pé de cajá Que eu acho que tem cajá Eu acho que tem cajá nele É época de cajá Aqui ó Olha isso Aqui ó Aqui o chão Tá cheio de cajá Aqui ó Tem um monte de cajá maduras É isso Aí rapaziada ó Um monte de cajá Tudo madurinho E é um pé gigantesco Também ó Olha isso E é uma fila de pé de cajá Aqui viu Tem mais outra aqui ó Mais É mais uma aqui na frente E esse aqui Tá mais carregado ó Olha como tá o chão Esse aqui ó Olha pra isso Interessante que o tronco dele tá ó Ó Esse aqui é o tronco principal É onde fica as raízes E olha como ele entroncou no chão aqui ó Ele cedeu ó Olha isso Ó Ó Encostou no chão Mais um pé de mulungu aqui ó Olha o tanto de madeira que tem aqui ó Olha o tanto de madeira que tem aqui ó Olha isso galera Olha que visão maravilhosa Olha o tempo começando a fechar Olha aí ó Opa Aí é claro né Vocês me dão licença Hum As cajadas tão docinhas senhor Olha lá ó Vou chupar mais algumas aqui Não Aqui ó Que beleza Hum Delícia hein Que beleza hein rapaziada Que cenário maravilhoso Tá bom Tá bom Tchau Tchau